Olá, peço que você compartilhe este vídeo com algum jornalista de rádio ou de televisão. O adequado é Ele bateu o recorde Ele bateu o recorde O certo é Ele bateu o recorde Bateu o recorde Ele bateu o recorde Recorde que é Ele bateu o recorde O certo é Recorde Ele bateu o recorde Recorde sempre que o certo é Ele bateu o recorde Ficou claro? É recorde que se fala